Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Nisantos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Pra mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu gravei o meu retoque de raiz com a filoterapia. Eu já tava agoniada com a minha raiz crescida. O meu cabelo, graças a Deus, graças ao tônico, aos tratamentos caseiros, ela cessou bastante. Eu falo pra vocês, ela não cessou 100%, mas eu já tava tão agoniada com a minha raiz que eu fiz o retoque, tá? E gravei tudo pra vocês, é claro. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de assistir até o final. Olha aí o resultado, porque ficou babado mais uma vez. Gente, cada vez que eu faço a filoterapia, parece que eu vou me apaixonando mais por ela. Porque o efeito vai ficando mais surreal. Então, fiquem ligadinha nesse vídeo, assiste até o final, curte, comenta, compartilha. Se inscreva, ative as notificações e bora lá pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o retoque da minha raiz com a filoterapia. A progressiva que eu uso é essa aqui. Eu quero muito dividir esse momento com vocês. Então, se você aí tá interessado, quer acompanhar esse meu processo de alisamento da minha raiz, que eu já vou mostrar pra vocês como que ela está atualmente. Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês como que está a minha raiz atualmente. Ó, o comprimento do meu cabelo está bem esticado, mas a raiz, gente, olha aqui. Isso me incomoda, tá? Você pode falar, ah, Nil, é pouco. Não, não é pouco, gente, porque eu tô agoniada com essa raiz desse tamanho, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás. Olha, ó, parece que o cabelo, ele fica umas partes mais curtas que a outra. Parece que as pontas ficam ralas. E na verdade, não é isso. Só é por conta da textura, tá? Que aí a raiz parece que faz assim, ó, fur e sobe. Quem é crespo aí me entende. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás, ó, como fica estranho. Ó, tem mais. Ó. Então, eu vou aplicar somente na raiz e essa parte do comprimento eu vou preservar. E vou fazer também um tratamento. E vou mostrar pra vocês, claro, como é que eu faço esse tratamento, tá? É... Eu vou lavar meu cabelo com o shampoo purificante, que é esse aqui. Mas antes, eu vou aplicar o meu pré-pull. Por quê? Eu vou fazer o retoque somente na raiz e eu quero esse comprimento, ó, babadeiro. Por quê, gente? Essas pontas estão me irritando. Mas não é nem questão das pontas, tá? É a raiz e aí fica desigual mesmo. Vocês vão ver no final que vai ser babado. Vou aplicar o pré-pull esse aqui. Que eu amo. Além de super cheiroso, ele protege as pontas dos fios e trata também, tá? Então, bora lá aplicar ele. Vou aplicar sem dó, tá? E vou aplicar em todo o comprimento. Preservar somente mesmo a raiz. Ó, eu apliquei as pontas dos fios. Eu apliquei, eu acho que eu vou aplicar um pouquinho mais aqui na franja. Agora eu vou deixar agir um tempo aqui. E depois eu vou vir já com o cabelo lavado, tá? De shampoo eu vou usar o shampoo purificante também da mesma marca. Então, dá uma segurada aí. Dá uma segurada que eu vou lavar, eu vou comer alguma coisa. Eu lavo o cabelo e volto com vocês pra gente começar a aplicação da fio terapia. Que eu não quero que encoste muito no couro cabeludo, tá? Eu quero manter a distância aí pra não pegar muito no meu couro cabeludo. Uma vez que a minha queda tá cessando agora, mas ainda tá caindo uns fios, ó. Então, não vou arriscar não. E eu já volto. Manas, pronto. Já lavei meu cabelo. Lavei três vezes com o shampoo purificante da Gold. Ele limpa super os fios. Eu lavei três vezes com ele. Na última vez eu deixei um pouco de espuma. Pra fazer a limpeza bem profunda mesmo, tá? Agora a gente vai retirar o excesso de água sem esfregar o cabelo, tá? Lembrando que o meu cabelo tá com as cutículas tudo abertas. Eu vou aplicar nas minhas pontas o DNA Plex. É isso mesmo, gente. O DNA Plex. Eu aplico aqui pra ir tratando as minhas pontas. Ela é uma máscara reconstrutora e... E é isso que eu preciso pra essa etapa do meu passo a passo da fio terapia, tá? Então, eu vou aplicar ela aqui. Deixa eu tirar da frente da câmera pra não atrapalhar vocês. E eu aplico assim, ó. Eu cheguei a puxar o cabelo pra cima pra não pegar de jeito nenhum na raiz, tá? Essa máscara, gente, é incrível. É incrível. Eu amo a máscara DNA Plex. Se você tá com o cabelo enfraquecido, pra você fazer antes ou depois da química, ela é maravilhosa. Eu falo depois da química, depois do... quando você estiver fazendo o cronograma, viu? Depois da progressiva tem que ser uma hidratação. Mas eu aconselho muito vocês a utilizarem ela antes de fazer a progressiva, tá? Como eu não fiz a DNA Plex, eu estou fazendo ela agora no meu comprimento. Só vou preservar as pontas, que é onde vai, né, a nossa química. Aqui no meu cabelo também tá precisando urgente de uma reconstrução. Então, eu vou aplicar a DNA Plex aqui nas pontas, ó. Vou deixar agir, não vou desembaraçar. E já já eu venho aplicando a fio terapia somente na raiz do meu cabelo. Gente, ó. Essa parte do meu cabelo tá cheia de máscara, mas a raiz não. E por isso que ela tá parecendo molhada. Mas a raiz, ela tá bem... bem enxuta, ó. Tá vendo? Então, como eu vou aplicar somente na raiz, a raiz tá bem enxutinha. Eu aplico assim, gente, ó, no quadrante. E depois eu vou dividindo mechas. Eu vou aplicar aqui atrás, porque eu vou olhar ali no outro espelho. E depois eu venho aplicando aqui na frente com vocês. Gente, já passei aqui atrás, agora eu vou passar aqui na frente com vocês, tá? Sua... Gente, tomei o banho. Já tá ela tarde e tá bem friozinho aqui em São Paulo. Então, eu troquei de roupão. E vou aplicar o protetor térmico. A fio terapia, você não precisa tirar todo o produto, tá? Mas eu tirei bastante. Eu sempre tiro e deixo uns 80%. Mas eu acho que dessa vez eu tirei até mais. Então, eu vou passar o protetor térmico. Que esse aqui é reconstrutor. Eu amo. E vou... Começar a secar meu cabelo. Secador que eu vou usar esse aqui. Aí eu tiro o bico pra retirar o excesso de água. Eu tiro o bico pra retirar o excesso de água. E aí eu tiro o bico. E aí eu tiro o bico. E aí eu tiro o bico. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, mas ó, meu cabelo tá escovado. Olha isso, o volume. Tem compensação, olha o brilho. Agora eu vou pranchar a chapinha que eu vou utilizar essa aqui da MK e a temperatura máxima dela é 450, só que eu não consigo pranchar nessa temperatura que eu me queimo. Então eu vou programar aqui pra 390, vou chapar somente a raiz e aqui nas pontas eu passo uma vez ou eu não passo nada. Vou pranchar até selar essa raiz e vou acelerar o vídeo pra não ficar tão cansativo pra vocês. Bora lá. Tchau. 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 Essa imagem vale mais que mil palavras. Cabelo seco natural, tá? Ó. Ah, Nil. Filterapia Alisa Cabelo Crespo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás. Olha essa parte aqui, ó. Que tava bem crespa. E é isso, gente. Meu cabelo eu lavei, ele secou natural, eu fiz uma hidratação. Coloquei minha toquinha nero que eu acabei de tirar. E tá aí, gente. É esse o resultado, tá? Do meu cabelo com a filterapia. Eu simplesmente apaixonei. E olha o tamanho que tá meu cabelo. Eu até marquei pra cortar. E aí eu desisti, gente. Marquei com a menina pra cortar. E depois eu desisti. Depois que eu fiz a filterapia. Porque ele ficou enorme. Olha isso. A raiz esticou. Então ele ficou enorme. Olha isso. E aí eu desisti de cortar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma beijoca da Nil. Fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que o link tá aqui na descrição. Quem tiver interesse em adquirir a filterapia. E me ajudar a ir comprando com o meu link. É só clicar no link aqui da descrição. Uma beijoca. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.